Falei em mim, São José Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Dia de número 63 Permanece fiel ao teu amigo em sua pobreza Afim de te alegrares com ele na sua prosperidade Eclesiástico capítulo 22 Versículo 28 Ouçamos São José Receber amigos em casa Torna nossa vida mais alegre Quando recebemos alguém que amamos Desejamos cuidar de cada detalhe para que o convidado se sinta bem Lembro-me de que recebemos em uma noite um casal de amigos Marta e seu marido Os filhos de Marta já estavam casados e moravam na região Marta aguardava o primeiro neto Maria arrumou a casa com muito carinho Embora eles frequentassem nossa casa com frequência Convidar para um jantar Sempre imprimia maior solenidade E essa solenidade Mesmo feita com gente próxima Era muito boa Pois é uma forma de valorizar o outro E de dizer Veja como você é amado À mesa Conversamos sobre muitas coisas Sobre família, religião Sobre os amigos em comum Marta nessa noite Começou a relembrar Os dias da gravidez de Maria E Jesus sentiu grande curiosidade Em saber cada detalhe Em cada recordação Suspirávamos de saudade Ríamos E até chorávamos É bom conversar com amigos Que nos conhecem Pois a história de vida deles Se confunde com a nossa Com tamanha cumplicidade Quando há cumplicidade em uma relação de amizade E podemos ser aquilo que somos Sem ser julgados Essa amizade é verdadeira Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundastes o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o Pai adotivo de Jesus E o Guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional Por mim, por minha família E por toda a humanidade Senhor É a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós Segundo a tua vontade Deus Pai Eu te peço que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal Crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele Por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão Jamais habite em nosso meio Que em nossa casa Reine a harmonia A concórdia E o respeito E que essas virtudes Possamos aprender com José Maria e Jesus Lembro-me agora Dos membros da minha família Coloque os nomes Das pessoas pelas quais você reza E os coloco no coração Casto de São José Para que sejamos abençoados Neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio Amo E espero Assim como teu servo São José Amém Pedindo esta graça E todas as graças Que nós queremos Suplicar nesses três meses Com São José Eu convido você A rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Carmos em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Falei em São José Toda a impunção Toda a impunção